Música Comunidade Aldeia 4 de Setembro, preocupo com moras dengue. Pessoal, saúde centro com moro, Silvina Cardoso, Nebejela e Aldeia 4 de Setembro, que fala em outros países que se querem moras dengue, mas que não desculpe há um problema do país que tem a desculpe de San Areno. O Eu, pessoal, saúde centro com moro, é o primeiro lugar que no moro é da mesma, mas o primeiro lugar de moro é o primeiro lugar da paz. Ainda não é o segundo lugar de moro, Além dele, o habitante Zuliana da Silva, o seu governo, o governo de Nia Humalê, não é o nome da comunidade de Nia Humalê. O centro de saúde, o governo de Nia Humalê, não é o nome da comunidade de Nia Humalê. Total população e aldeia, 4 de setembro, Sukukumoro, posto administrativo Nongaleisu, município Dili, o governo de Nia Humalê, não é o nome da comunidade de Nia Humalê, não é o nome da comunidade de Nia Humalê. Selina Lopes, Tito Silva, GMN.